que vem ganhando uma proporção muito grande no mundo. Mas no Brasil, nos anos 80, teve uma pluralidade, uma explosão de bandas de rock, né, cara? E talvez também porque o Rock in Rio começa em 85, aquela coisa toda, né? Eu gostaria muito, cara, de ter vivido, tá ligado? E imagina você estar no Rock in Rio 85, onde o Cazuza abriu o Cubarão Vermelho pro Rock in Rio, né, cara? Ah, é foda, cara. Foi uma época legal, né? Mas assim, eu não olho como a melhor época, não. Qual que você acha que é a melhor época? Hoje. Que da hora é mesmo, cara? Hoje, lógico. Porque hoje a gente tem acesso a todas as bandas do mundo em um clique. Você tem hoje acesso às pessoas da banda, ao dia a dia das pessoas da banda. Você tem acesso a tudo, né? E hoje você dá a oportunidade, então, pra uma banda de uma cidade pequena aparecer pro mundo inteiro. E você tem a oportunidade de ver uma banda lá de Los Angeles, o que que tá acontecendo, como que os caras tão fazendo, como é que é um show. Você pode ver um show, antigamente tem essa parada. E você falou assim, cara, queria viver. Como que ela tá lá, meu? Hoje você liga lá o YouTube e tem um Rock in Rio acontecendo no YouTube. É. Então eu acho que, assim, existe sim o romantismo, tudo um saudosismo pelo fato de ser o pioneiro, né? Eu acho que tem essa questão do pioneiro. Você, pô, você pega as bandas dos anos 80, anos 60, anos 70. Tava tudo começando, né? A guitarra é dos anos 50, né? 52, 53. Naquela época ali, você vê, não é tão, pô, tão velho assim. Bob Dylan, né? Bob Dylan, Bob Dylan. De me regras. De me regras. De me regras. Então era muito aquela coisa de quando começou, né? Hoje, essa facilidade que você tem de acessar, tira um pouco também o VIP, né? Tira um pouco aquela questão do, nossa, cara, tem um cara lá que tem uma fita VHS, vamos na casa dele escutar, nossa, um disco, né? Meu, grava pra mim esse CD, né? Hoje já é, o CD já é antigo, né? Grava pra mim esse CD. Não, eu achei muito legal a tua ideia, que você colocou agora, e você falando, eu venho, fiquei aqui refletindo comigo. De certa forma, hoje é muito mais possível, né? Uma democratização da música do que do passado. É. Porque até você mesmo disse, assim, o acesso, tá ligado? Eu me lembro, assim, que, por exemplo, quem tava nos anos 70 e 80, você ter em casa uma mesa, colocar, assim mesmo, um som equipado, era uma coisa cara, né? Não era uma coisa, assim, popularmente acessível, né? Três em um, né? Tinha aqueles anos do disco, de trio, caixas de som. É. Não, era da hora, assim, eu nunca tive, meu pai nunca teve, mas, assim, eu falo, eu tinha amigos que tinham e a gente se reunia na casa deles pra ouvir. Então, tinha todo um ritual da gente chegar na sala do cara, o cara colocar o CD, aí você tinha que ficar vendo um encarte, né? Certo, é. E isso, eu acho que isso aí é uma questão muito de cultura, sabe? E eu acho que a cultura, cara, tem que ser passada em geração em geração. E a cultura vem com os ensinamentos, vem com as experiências, né? Eu acho que aí falta um pouco, talvez, de o pessoal saber escutar música, porque hoje a música, por si só, ela é um objeto em movimento, né? Você tá escutando música quando? No carro, no celular, na academia? Você nunca tá parado escutando música. E antigamente tem aquela coisa, eu estou indo lá, a gente vai curtir um som. Tipo, faz muito tempo que alguém me chama, ô, chega aí pra curtir um som. Né? Eu acho que, porque é uma questão de cultura, né? Ela se tornou movimentada. É verdade. O audiovisual se tornou muito foda, então hoje em dia, por exemplo, uma música sem clipe, ela não existe. Simples assim. Então, eu lancei uma música, ah, manda um clipe pra mim. Não, não tem. Você não tem o clipe? É, como assim? É, então tá. Então, manda o Spotify. Não, não tem. Ela tem o CD, sabe? Então, não existe. Manda pelo correio, né? Como assim? Não vai rolar, entendeu?